Meu amorzinho, oi meu amor, vamos ler a historinha de hoje filho, vamos, vamos ler a historinha de hoje meu amor, a mamãe vendeu pra você, olha só que legal esse título filho, o dia que o sol parou, Josué 10, 12 a 15, vamos ver que história é essa filha do sol parando, vamos ler meu amor, Josué e o povo continuaram a caminhada até a terra prometida, depois de destruírem Jericó, eles tiveram que lutar com os amorreus, pois todos os reis desse povo se juntaram para lutar contra eles, eita filho, olha só que luta, então Josué falou com Deus na frente de todo o povo, sol pare sobre nós e lua demore para surgir, o sol parou e a lua demorou para aparecer, e por quase um dia inteiro o sol não se pôs, e assim o povo de Israel teve tempo para vencer os inimigos e continuar a caminhada para Canaã, nunca antes nem depois houve um dia como aquele, sem dúvida o Senhor lutava por Israel, filho o poder de Deus ele é tão grande, que ele fez o sol parar para o povo ter tempo, ele parou o sol, abriu o mar, fez tantas coisas maravilhosas né meu amor, aquele povo foi muito privilegiado por ver todos esses feitos de Deus assim né filho, que legal né mãe, ou seja, não foi Josué que parou o sol, foi Deus que parou o sol, Josué só foi um instrumento de Deus para aquilo acontecer né mãe, a divisão das terras, Josué 14 primeiro assim, depois de muito tempo o povo chegou e conquistou Canaã, a terra prometida por Deus que eles tanto esperavam, finalmente né filho, depois de tantos anos, cada uma das tribos de Israel ficou com uma parte da terra para poder morar e cuidar, duas tribos e meia ficaram com terras para morar antes do rio Jordão, as nove tribos e meia ficaram com uma parte na terra de Canaã, já a tribo dos levitas não recebeu porção alguma de terra, mas puderam morar com suas famílias e rebanhos nas cidades de Canaã, olha só filho, depois de muitos anos caminhando no deserto, passando por tantos apuros, poucas e boas, o povo chegou e aí começou a divisão das terras, porque eles não iam ficar lá só de boa, eles tinham que trabalhar, conservar tudo que Deus tinha dado para eles né meu amor, aí foi isso que aconteceu, a despedida de Josué, Josué 23, 1º a 8, 24, 28 e 29, passou muito tempo, o Senhor já tinha dado descanso dos inimigos ao redor, mas Josué já estava velho e então disse ao povo, estou velho, mas vocês viram tudo o que o Senhor seu Deus fez por amor a vocês, lembrem-se que repartir por herança para as tribos de todos, todos tem lugar para morar, façam todo o esforço para obedecer as leis do Senhor, não se desviem, não adorem outros deuses, mas se apeguem somente ao Senhor, depois disso Josué se despediu do povo e morreu, ele tinha 110 anos, eita que Josué viveu muitos anos no povo e filho, Josué viveu muito tempo, mas ele foi um exemplo para aquele povo né, ele foi um bom líder, Deus usou ele para fazer, para guiar o povo até o final da jornada dele né meu amor, como Deus é bom né filho, usar pessoas como Josué, para conduzir outras pessoas para aquilo que ele quer, para o propósito dele né meu amor, amanhã a mamãe vai continuar lendo as historinhas da Bíblia para você tá bom meu amor, você tá assim porque acordou agora né mãe, amanhã a gente conta mais historinhas, amanhã tem mais historinhas, mais da Bíblia, que Daniel vai ficar craque na Bíblia né filho, você vai ficar craque de Bíblia meu amor,